Sabe quando é a hora certa de você comprar o seu imóvel? Quando você encontra um apartamento como este que a gente está te trazendo no Portal do Parque 2. Pois é, o Portal do Parque 2 segue o sucesso do Portal do Parque 1 que nós estaremos entregando agora nesse mês de fevereiro. O Portal do Parque 2 também está ao lado do Parque Municipal Vila dos Remédios. São 109 mil metros quadrados de área verde, uma localização espetacular ao lado de comércio, shopping center, ao lado de escolas, enfim, tudo que você precisa. O seu apartamento de três dormitórios com uma vaga de garagem, um lazer muito gostoso. Pois é, o lazer, nós temos área de lazer, temos praça de esportes, temos piscina, churrasqueira, playground, enfim, tudo que você precisa. Agora você imagina então que tudo isso para você desfrutar, para você investir, vai ser muito caro, né? Preste atenção porque com certeza cabe no seu bolso. Cabe, é claro, é o menor preço por metro quadrado em São Paulo, 63 mil e 400 reais, financiado pela Caixa Econômica Federal, com uma renda familiar de 2 mil e 900 reais. Use o seu fundo de garantia. E a segurança da Caixa, né? Risco zero. Risco zero, garantia de entrega e o financiamento da Caixa. Use o seu fundo de garantia. Entrega em 12 meses, Portal do Parque 2, é pra vir conhecer e se apaixonar. É ver, comparar e comprar. De segunda a sábado, das 9h às 19h, domingo até às 20h, com o Domingos de Braga, número 200, telefone 3621 5566, Portal do Parque 2. Venha ver o apartamento decorado.